Sim, sem dúvida. No mês de julho, a direção da Polícia Civil determinou que todas as delegacias voltassem a atenção para crimes de violência doméstica e violência sexual e vulneráveis em geral. Crianças, idosos, adolescentes, tá certo? Todas as delegacias trabalharam no mês de julho com muito foco e afinco nesses casos. No meu caso, sou regional de posse, Nordeste Goiano. Além do trabalho nas delegacias, a direção entendeu por bem fazer um atendimento diferenciado no município de Cavalcante. Então, entre os dias 12 e 23, nós reforçamos o expediente da delegacia, onde 18 casos relacionados à violência doméstica e violência sexual foram solucionados e remitidos ao Poder Judiciário, tá certo? E na última semana, entre os dias 26 e 30, nós levamos a delegacia de Polícia Móvel nas cidades de Cavalcante, Teresina de Goiás. E uma coisa inédita, atendemos a zona rural, principalmente atendendo a população calunga, tá certo? Essa operação também contou com o apoio do Instituto de Identificação, onde 449 identidades foram feitas. Frisar, a delegacia móvel atuou com duas delegadas de Polícia, duas psicólogas, além de agentes de Polícia e escrivães. E a população pôde sentir na zona rural a presença da Polícia. Várias mulheres foram atendidas, denúncias foram recebidas. E a gente pretende continuar esse trabalho na região do nosso Nordeste Goiano. Exatamente o que o senhor falou, né, delegado? Não é uma ação pontual, é um projeto que realmente deve se estender, até para atender o maior número possível de pessoas. Sim, dentre as cidades que compõem a 13ª DRP, o município de Cavalcante, nós temos uma atenção especial, até pela questão da zona rural, principalmente o cuidado com a comunidade calunga, os casos que lá acontecem. Pela distância e pela dificuldade que eles enfrentam, foi muito importante esse trabalho da Polícia Civil, que realmente aproximou a polícia de uma população que raramente chega às cidades, né? A gente ouviu o povo no local, as psicólogas atenderam pessoas dentro de suas casas, ouvimos e vimos a realidade deles, o que vai nos ajudar a projetar novos trabalhos para aquela região. Silvia, aí é um projeto extremamente interessante e importante, né? Porque a gente percebe aí que o delegado deixou bem claro, né? É a polícia estar chegando nos locais que geralmente a população às vezes não vai para a cidade, não tem acesso a isso e a polícia indo até lá com essa delegacia móvel, os atendimentos ficam mais fáceis e naturalmente até para ouvir essas mulheres é uma coisa mais viável. Por isso, é um projeto que vale sim aqui ser ressaltado, vale sim ser aqui aplaudido de pé, porque é um projeto que leva a essas pessoas frágeis, de locais às vezes tão distantes, a oportunidade de ter o poder público e principalmente a polícia ao seu lado. Silvia. Silvia.